Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre a solidão. Aristóteles dizia que quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou é Deus. Esta frase do filósofo fala muito ao nosso coração, embora acho que ele tenha se equivocado, pois o próprio Deus criou o homem para compartilhar seu amor com ele. Cada um de nós tem um desejo profundo de sentir-se completo e amado, de modo a dividir a vida com alguém. Apesar de um mundo cada vez mais conectado pelas redes sociais, as pessoas continuam se sentindo sozinhas. Psicólogos falam sobre uma epidemia de solidão, pois vivemos em uma cultura que facilita e prospera com o seu cultivo de um modo patológico. É constatado que pessoas solitárias consomem mais. Momentos de solidão podem ser benéficos. Existem pessoas que gostam de estar sozinhas, mas uma vida inteira de solidão maltrata a alma. Somos seres que se satisfazem com a relação, partilha e diálogo. Busquemos mais estar com quem nos faz bem para preencher o vazio do nosso coração pelo amor. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.